Música Fala pessoal, eu sou o professor Carlos, sou professor de física Hoje o nosso bate-papo é sobre dióptros planos, pessoal O que é dióptros planos, primeiramente? Quando eu tenho dois meios homogêneos e transparentes separados por uma superfície plana A gente tem o que a gente chama de dióptro plano Mas essa superfície pode ser esférica, pode ser cilíndrica E vai ser isso que vai determinar Hoje estamos estudando o dióptro plano porque a nossa superfície é plana Mas eu coloquei aqui a forma da superfície é que vai dar o nome do meu dióptro, tá certo? Imagina a seguinte situação, pessoal Imagina que a gente tem uma piscina e eu tenho um observador olhando para essa piscina Aqui em cima o ar e aqui em cima a água Coloquei um ponto P aqui, que é o nosso objeto E esse observador vai estar olhando esse ponto P O que acontece? Imagina que está saindo um raio de luz do ponto P Se ele incide perpendicular à minha superfície Não acontece nenhuma mudança, né? Ele não refrata com nenhum ângulo que não seja o 90 graus também Agora sai outro raio e incide oblicamente na minha superfície, pessoal O que acontece? Meu raio de luz vai ser refratado Então eu tenho um ângulo I aqui de incidência na minha superfície Como os meios possuem índice de refração diferente O meu raio de luz que estava nessa direção, ele sofre um leve desvio É importante notar, pessoal, o seguinte Vai depender do índice de refração e meu ângulo vai se aproximar ou se afastar da reta normal Tá certo? Nesse nosso caso aqui, o nosso ângulo de refração vai estar aqui Tá ok? Aplicando o lei de Snell, sabendo que eu tenho aqui um ponto P a uma distância D da minha superfície A gente chega à seguinte relação, pessoal N sobre D, nossa distância do ponto P até a nossa superfície Vai ser igual ao nosso N' sobre P' Mas, Carlos, da onde veio esse P' e da onde veio esse N'? Eu vou formar uma imagem quando, pessoal? Quando os raios se cruzam Então, prolongando o raio que emergiu da superfície Que vai estar mais ou menos por aqui Eu vou ter o meu ponto P'', pessoal Esse ponto P' está a uma distância Vamos chamar aqui de P' da superfície, tá certo? Então o que é? Esse N aqui é o N, é o índice de refração do meio que incide a luz Esse N' é o índice de refração do meio que emerge a luz D é a distância do meu ponto P até a minha superfície de separação E o meu P' é a distância da minha imagem até o meio de separação Dessa relação, a gente observa aqui o quê? Que eu vou ter uma imagem, então, virtual Isso aí acontece muito, pessoal Quando você chega perto de rios e olha o peixe O peixe tem a sensação de que o peixe está um pouquinho acima do que ele realmente está Ou também, outro exemplo, é quando a gente coloca o lápis dentro de um copo de água Que tem a sensação de que ele está deslocado Tá certo, pessoal? Fica a dica agora de hoje para vocês colocarem esse ponto P'', esse nosso objeto aqui Em cima do nosso separação Fica como tarefa para vocês É isso, pessoal Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau